A gente fica muito feliz e fica contente por essa grande participação dos atletas e a grande participação do público que está presente e que esteve presente nessa grande rodada, que foi essa rodada com seis jogos, né? A gente não pôde fazer rodada na segunda-feira por motivos de clima e de tempo, a gente procura não fazer quando chove, porque a gente sabe que as entidades que nos cedem aos campos acabam sofrendo as consequências da sua estrutura e até a questão da movimentação dos atletas, da integridade física e da torcida que está se fazendo presente nos jogos ultimamente. Então a gente procurou fazer hoje à noite, buscamos essa ideia, conversamos com a equipe da arbitragem, com a nossa equipe de trabalho do Departamento de Esportes e aí fizemos um trabalho juntamente com a entidade da ABB e trouxemos essas duas rodadas aí para hoje à noite com seis jogos. Alguns pontos importantes. Primeiro, estrutura de pessoal para trabalhar numa noite como essa, né, Zé Luiz? Com certeza, a gente tem uma equipe de trabalho, a nossa Secretaria de Educação, a nossa Secretaria disponibiliza sempre as pessoas para nos ajudarem, a gente desde ontem está trabalhando em prol dessa rodada, juntamente com os funcionários aqui da ABB também, trabalhamos pela manhã também, fazendo a parte da marcação dos campos, então isso demonstra que a gente está em prol aí, trabalhando muito forte em prol do esporte. Outra questão é a estrutura do local, duas quadras, ambas iluminadas, né, Zé Luiz? Com certeza, a ABB está de parabéns pelo espaço que tem centralizado, pela estrutura que tem nas duas quadras, com ótimo gramado, com ótimas dependências, com a iluminação de muita qualidade e com esse local aprazível aí que o clima hoje nos proporcionou para a gente poder ver esses bons jogos que estão acontecendo nesta noite. Inclusive, a questão da centralização da sede da ABB proporcionou uma presença muito interessante de público assistindo aos jogos, né? Isso é um trabalho que, por ter um grande volume de equipes também que jogam esta noite e por ter uma grande divulgação dos meios de mídia e por ser um local muito bem centralizado, muito bem localizado, isso foi um dos pontos positivos para que tivesse esse grande público nessa noite aí, então acho que está todo mundo em parabéns nesse momento, a entidade ABB, todas as entidades que estão nos oferecendo espaço, que é a Banff, a Ceruri Verde e as outras entidades que não estou lembrando nesse momento e as equipes também que fazem um grande trabalho em prol do esporte. Eu acho que quando todo mundo pega junto, a administração, a Secretaria de Educação, a mídia, as equipes, as entidades, eu acho que o objetivo maior é esse que está acontecendo nesta noite aqui. Isso tinha sido pensado, Zé, ou se criou a partir do momento que uma rodada não aconteceu? A gente pensou em fazer rodadas no futuro, né? Rodadas duplas, provavelmente na fase final vai ter uma rodada dupla, também a gente vai pensar nessa situação, mas em decorrência dessa situação de segunda-feira não ter, a gente pensou em fazer essa rodada dupla pela estrutura que nos disponibilizaram, então a gente ocupou o espaço, o espaço que foi nos oferecido e tivemos a felicidade aí de fazer bons jogos e um grande público presente. Isso pode se repetir, portanto? Com certeza, nas fases finais a gente vai tentar ver com o pessoal da ABB aí, de repente, mais alguma data e quem sabe fazer a quartos de final aqui, oitavas de final e proporcionar essa grande movimentação, essa grande participação das equipes e do público que vem assistir os jogos. E a avaliação, Zé Luiz, da competição até aqui? Olha, posso se dizer assim que até o momento a avaliação é muito positiva, principalmente na participação das equipes, na participação do público, na questão disciplinar a gente pode ver aí que muito poucos cartões amarelos, até o momento já estamos fazendo o décimo quarto jogo, o décimo sexto jogo e não tivemos um cartão vermelho ainda, então isso pode se notar que essa questão também é muito importante e como a gente pode ver hoje à noite foi o maior exemplo de tudo isso, o envolvimento das equipes, o envolvimento do público, então uma avaliação muito positiva pelo trabalho que vem sendo feito em prol do esporte.